Bora falar, já que falei sobre números e tal, quero falar sobre as chances de título depois da vitória do Flamengo por 1x0 contra o Atlético Mineiro em Maracanã na noite desse sábado. O único gol do jogo marcado pelo Michael, já contei bastante sobre o jogo no vídeo da noite desse sábado, agora quero trazer os desdobramentos desse resultado. A tabela e as chances de título mudaram bem pouco, mesmo com o triunfo rubro-negro. O Atlético Mineiro, de acordo com o Infobola, que é o site do Tristão Garcia, o Atlético tem 90% de chances de conquistar o título, o Galo que hoje tem 59 pontos. 10 pontos atrás aparece o Flamengo com dois jogos a menos, ainda assim, mesmo com esses dois jogos a menos e a possibilidade de diminuir a distância para 4, de acordo com o Tristão Garcia, o Flamengo hoje tem apenas 8% de chances de conquistar o título nacional. O Palmeiras tem 1%, o Red Bull tem 1%, totalizando os 100%. O que você acha? Você acha que o Flamengo ainda está na parada? Antes de você responder e usar o espaço para comentários, deixa eu só te informar que os três próximos jogos do Atlético Mineiro serão em casa, no Mineirão. Próxima partida, quarta-feira contra o América, não, perdão, contra o Grêmio. Grêmio que precisa desesperadamente de resultado, mas a tendência, na minha avaliação, é de que o Atlético vença. No final de semana, confronto contra o América, confronto dos dois melhores do retorno, jogo bem interessante. Mas também vejo o Atlético como favorito à vitória e o terceiro e último jogo nessa sequência de três partidas em casa contra o Corinthians. Vamos imaginar que o Atlético Mineiro faça os 9 pontos, de 59 ele vai para 68. A matemática indica que com 75 pontos um time é campeão brasileiro, nunca na história do brasileiro por pontos corridos com 20 clubes, um vice-campeão fez mais do que 74 pontos, então acho que parece continuar sendo uma questão de tempo para que o Atlético Mineiro conquiste o título. Ao menos para o Flamengo, com o triunfo ontem, o Renato Gaúcho escapou da demissão, era um risco bastante forte, especialmente depois de toda a pressão. Só para completar ainda sobre esse assunto, Juventude, Fluminense e Bragantino. Esses também serão jogos que o Atlético Mineiro fará em casa, Juventude, Fluminense e Red Bull Bragantino. O Galá ainda tem mais quatro partidas fora contra Bahia, Atlético Paranaense, Palmeiras e Grêmio, todos os jogos que o time do Cuca ainda disputa daqui até o fim do Brasileirão.